Fala Guerreiro Jedi, chegamos aqui na parte 2 do vídeo, se você não viu a parte 1 desse vídeo, dá uma conferida, eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui nos cards, confere lá parte 1, senão o assunto vai ficar muito perdido aqui, você não vai entender bolhufas, beleza? Bora para o conteúdo. Dica número 7, mantenha um perfil atualizado no LinkedIn. Se você não tem LinkedIn, cara, está dormindo na selva, cria seu LinkedIn logo de cara, você precisa ter um LinkedIn, o LinkedIn é uma rede social profissional, é diferente de um Insta, de um Facebook, onde você posta coisas do seu dia a dia, o LinkedIn, o foco é emprego, é mercado de trabalho. Então se você não tem o LinkedIn, sai correndo desse vídeo daqui a pouco, assim que você terminar, e vai criar o seu perfil lá, tá? Ou se você já tem um perfil e deixou ele largado, dá um trato nele, arruma sua fotinho de perfil, coloca sua foto de capa, preenche todas as informações, existem muitas possibilidades de emprego pelo LinkedIn, inclusive para quem quer começar na programação, para quem quer o primeiro emprego, a primeira oportunidade com o programador. O LinkedIn é um mar para isso. E isso já emenda com a dica 8, né? De você manter sempre o seu currículo atualizado. Inclusive você pode vincular o seu currículo lá no seu LinkedIn, tá? Não vou entrar em detalhes sobre estrutura de currículos, porque lá no meu outro canal, o canal de educação, eu falo especificamente em detalhes, tem uma playlist inteira onde eu falo sobre como montar um currículo do zero. Enfim, vou deixar essa playlist reservada para você também aqui nos cards. Dica 9, visite site de emprego. Não acha que os empregos vão simplesmente surgir na sua frente, né? Vai chegar um anjo para você na madrugada e vai te entregar aqui, ó, está uma vaga de emprego. Não é assim que funciona. Você tem que correr atrás. Vai em site de emprego, cadastra seu currículo, concorre a vagas, participa de entrevistas. Aí você fala, pô, professor, mas já participei de 15 entrevistas de emprego, até agora não me chamaram. Pois é, às vezes é na entrevista número 16 que vão te chamar. Se você parar de participar, se você parar de correr atrás, é claro que você nunca vai conquistar o seu emprego como programador. Então continua correndo atrás. Não importa se você participa de 20, 30, 50 entrevistas de empregos, você manda 100 currículos. Uma hora você vai ser chamado. O importante é você não parar. Nessa emenda de assuntos, tá? Ainda aqui na dica número 9, é sobre manter-se atualizado com currículo e tal, eu vou falar também para você se manter atualizado sobre as novas tecnologias. Se você se formou, se graduou e parou de estudar, cara, se atualiza. Tecnologia, ela muda a cada dia, tá? Se você fica aí 3 meses afastado do mercado de tecnologia, infelizmente você está desatualizado. Você tem que todo dia se manter atualizado. E uma das melhores formas de você fazer isso é visitando o site da documentação oficial da sua linguagem, visitando sites de tecnologia, vendo vídeos no YouTube que tratam a respeito de tecnologia. Inclusive aqui no Código SEO estou a todo momento postando conteúdos novos para manter você atualizado sobre o mercado de TI. Se você não for inscrito aqui no canal, até recomendo que você já se inscreva agora para não perder nenhum conteúdo novo, tá? Então, você tem que se manter sempre atualizado. Se você não se atualiza, automaticamente você está se excluindo do mercado de trabalho. Dica número 10. E se você não tem experiência, o que você vai fazer e como conseguir o primeiro emprego em programação se você não tem como comprovar a sua experiência. Vamos lá. Começa por empresas pequenas. Não adianta você querer começar pela NASA. Ah, vou mandar meu currículo para a NASA, cara. Eu sou o bichão, eu sou o guerreiro Jedi, eu sou o Jiraiya da programação, vou mandar meu currículo para a NASA. Cara, você não vai ser chamado. Começa por empresas pequenas. Se o seu conhecimento ainda é pequeno, se você está começando com programação, pega uma empresa do mesmo porte. Empresa da sua cidade, empresa da cidade vizinha. Às vezes, você consegue na sua cidade vagas como programador, mesmo para empresas que não são de programação. Você pode chegar lá numa empresa, num mercado, um grande mercado, por exemplo, que, às vezes, o cara está precisando de alguém que cuide dos sistemas internos, que consiga ser a ponte entre o mercado e a empresa que criou o software, porque precisa de alguém, de um intermediário aqui, que consiga fazer essa ponte entre a linguagem do mercado e a linguagem da empresa que criou o software, que consiga criar pequenos módulos adicionais no software. Enfim, abre seu leque de visão. Você não precisa, propriamente, trabalhar numa empresa de programação. Então, trabalhar, sim, como programador, mas nem sempre o segmento da empresa vai ser programação. E a dica 11 que eu vou dar agora está muito ligada à dica 10, tá? Por que você deve começar em empresas pequenas? Porque nenhuma empresa grande vai arriscar a sua credibilidade, o seu nome no mercado, contratando uma pessoa que ela não sabe se tem a experiência necessária. É simples assim. Veja só um exemplo. Digamos que você precise, simultaneamente, fazer uma cirurgia do coração e engessar o braço que você quebrou, tá? Vamos dizer que você tem que fazer as duas coisas de forma simultânea. E aparecem dois médicos na sua frente, certo? Um deles tem grande experiência, o outro tem pouquíssima ou nenhuma experiência na prática. Qual dos dois médicos que você gostaria que fosse aquele a fazer a cirurgia no seu coração? Possivelmente, se você não deu uma viajada muito grande aí, você deve ter pensado assim, poxa, eu gostaria que um médico com grande experiência fizesse a cirurgia no meu coração. O que tem pouca experiência, eu queria que ele fizesse o engesso do meu braço. Afinal de contas, é basicamente enfaixar, fazer os tratamentos necessários ali, é colocar ali o gesso em volta e tal, receitar alguma medicação, mas só que não é algo tão periculoso quanto uma cirurgia do coração. Então, eu preferiria muito mais que o médico com experiência cuidasse do meu coração e o que tem menos experiência cuidasse do meu braço. No mercado de trabalho de computação, a lógica é a mesma. Ninguém vai colocar um funcionário que tenha poucas habilidades, não estou falando que você não tem conhecimento, falando que você tem pouca habilidade porque é o seu primeiro emprego. Ninguém vai colocar um funcionário que tem poucas habilidades para fazer algo de grande porte. E quem pega, qual tipo de empresa que pega projetos de grande porte? Empresas grandes. Então, concorra a vagas em empresas pequenas que pegam projetos pequenos de porte menor com a necessidade de habilidades mais reduzidas que você vai ter muito mais chance em conseguir o seu primeiro emprego como programador. Tá, mas como provar essas habilidades que você tem na hora de conseguir o emprego como programador? A parte boa é que para você provar as suas habilidades como programador é muito mais fácil do que um cirurgião cardíaco teria de dificuldade na hora de provar isso. Primeiro, você pode pedir cartas de indicação para professores da sua faculdade. Na faculdade que você se graduou, você pode pedir alguma carta de recomendação e esse professor emite essa carta falando que você realmente foi um aluno exemplar, um aluno com bastante conhecimento, dedicado e tal. E é claro que todo professor só vai falar isso de alunos que realmente tiveram dedicação. Se você foi um aluno relapso, é claro que nenhum professor vai mentir na carta. Então, cuidado se você ainda está na faculdade. Dá um rumo aí na sua vida para você conseguir ter boas indicações de professores, tá? A respeito de faculdade, inclusive, dá uma verificada nesse outro vídeo que está aqui nos cards, onde eu falo direitinho sobre a necessidade de fazer ou não faculdades na área de computação. Você pode mostrar também projetos que você já tenha feito e que provem que você tem o conhecimento. Esses projetos podem estar alocados lá dentro do GitHub. Você vai mostrar na prática alguns jobs que você já tem executado e aí você começa a demonstrar as suas habilidades. detalhes, se você é uma pessoa mais passiva na hora de aprender e não gosta de interagir, não gosta de criar sistemas, não gosta de testar, então você vai ter muita dificuldade em comprovar as suas habilidades na hora de participar de uma entrevista de emprego. Por fim, se nenhuma dessas alternativas der certo, você pode chegar na empresa, empresa pequena, né? E pedir um desafio. Chega na empresa e fala assim, ó, beleza, tenho conhecimento na linguagem X, é o meu primeiro emprego, mas pra provar que realmente eu sei fazer, dá um desafio pra mim. Qualquer desafio, né, dentro do meu porte de conhecimento, dá um desafio, fala o tempo que você vai me dar pra poder desenvolver essa tarefa e depois do tempo vencido eu venho aqui e entrego a tarefa pronta pra você. Entenda o seguinte, quando você faz isso, a empresa já vai olhar pra você com os olhos diferentes. Ela vai olhar e vai falar, caramba, se o cara tá querendo um desafio é porque ele realmente manja. Mas cuidado, isso é uma faca de dois gumes. A empresa vai te dar desafios no porte dos trabalhos que ela tem no dia a dia. Então, se você não conseguir desenvolver aquilo, possivelmente você também teria dificuldade em desenvolver conteúdos parecidos quando estivesse trabalhando. Então, aí você já vai provar que você ou é apto pra aquele cargo ou é totalmente inapto pra conseguir aquela posição de programador dentro da empresa. E aqui eu ressalto, cara, você tem que saber como dominar uma linguagem de programação. Confere depois esse vídeo aqui nos cards que eu falo direitinho o passo a passo que eu mesmo segui pra dominar linguagem de programação. Dica 12. Tenha contatos de programadores que atuem dentro das empresas de programação. Esses contatos você consegue através de colegas de faculdade, GitHub, Stack Overflow, enfim. Esses contatos, se você tiver, existem muito mais chances das pessoas que já estão lá dentro como funcionárias te indicarem pra alguma vaga de emprego. Dica 13. Todo iniciante, ele começa como o júnior, independente da idade. Quando você entende isso, você passa a olhar vagas de emprego mais direcionadas pro seu perfil. Então, não importa se você tem 33 anos, não importa se você tem 40 anos, se você tem 18 anos, toda pessoa que começou há pouco tempo, menos de dois anos, como programador, começou a trabalhar com programação há menos de dois anos, ela tem que entender que a idade não importa, ela vai iniciar como júnior, ela vai ganhar como júnior e ela vai ter salários de júnior. Então, quando você tem essa visão, fica muito mais fácil de você direcionar a sua pesquisa na hora de procurar alguma vaga de emprego. Parte boa é que você vai ter vagas de emprego que são compatíveis com o seu nível de conhecimento. Ninguém vai te cobrar algo muito complexo sabendo que você está iniciando como programador, que você está começando na sua carreira. Por fim, vou deixar aqui uma recomendação de um curso em Python, tá? Que te leva do zero até o domínio absoluto da linguagem. O link desse curso está aqui na descrição. Cara, se você domina Python, que é uma das linguagens que mais está crescendo na atualidade, está sendo muito buscada, principalmente para a galera que curte inteligência artificial, que curte machine learning, que curte deep learning, análise de dados, Python é uma mão na roda para você conseguir a sua vaga de emprego, a sua colocação no mercado de trabalho. O link do curso está aqui na descrição. Então, se você estava em dúvida de como conseguir o primeiro emprego em programação, segue essas 13 dicas que eu passei, com certeza absoluta, vão te ajudar muito na hora de conseguir a sua vaga. Fechou? Por hoje é isso. Grande abraço e que a força esteja com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho